Presidente, vereador Fernando, meus queridos colegas, prefeito Fernando Cabral, vice-prefeito Doutor Sérgio, demais secretários, servidores, população geral. Primeiramente, prefeito, cumprimento pela vinda nessa casa. Eu digo que esse dia, para nós, vereadores, é um dos dias mais especiais do exercício do nosso mandato, porque temos aqui a oportunidade de cobrar, de ouvir e de esclarecer à população de bom despacho tudo o que ela necessita. Gostaria, inicialmente, cumprimentá-lo pelo relatório que nós queremos analisar a partir de agora. Sabemos das dificuldades que a administração enfrenta, sabemos dos desafios, e queria aqui colocar algumas questões, apesar de, Vossa Excelência, eu fiz aqui um resumo dos anos anteriores, das cobranças que eu fiz para o prefeito da época, e vou fazer essas considerações em cima daquilo que a gente comprou aqui durante quatro anos, que Vossa Excelência estava também aqui nessa casa, né, tivemos orgulho de estar juntos, e sabemos daquilo que o despacho precisa. Eu acho que todo cidadão de bem, cidadão que entra nessa casa como vereador, ele sabe das dificuldades do município, e sabe daquilo que o município precisa para desenvolver, para atender bem o seu cidadão, enfim, daquilo que o cidadão necessita no seu dia a dia, escolas boas, saúde boa, ruas bem pavimentadas, iluminação decente. Isso, infelizmente, nosso município tem deixado a desejar. E inicio aqui as minhas considerações, apesar de Vossa Excelência já ter esclarecido sinteticamente quais serão as ações a serem tomadas a partir de agora. Mas eu vou iniciar por dois projetos que foram os quatro anos que nós cobramos aqui nessa casa. O adeiro sanitário é o destino para o lixo adequado, que, como eu disse aqui recentemente, o lixão em Pontes Bastos é uma herança maldita, que envergonha, que decepciona os pontes pagenses e a todos que aqui visitam. E o centro de Zornos, também é uma outra dívida antiga que o nosso município tem, porque nós temos aqui uma população muito grande de animais, os animais soltos, e desnecessário de falar sobre os malefícios que esses animais propiciam à nossa sociedade. Então essas duas considerações são importantes. Eu acho que eu vou falar a todos, depois Vossa Excelência responde, acho que fica melhor. Também, Vossa Excelência citou a questão dos servidores, da questão da reposição salarial que foi prevista na lei orgânica a partir de maio, e também do pílito salarial, que já foi motivo de um encontro, juntamente com os vereadores, com a comissão de colaboradores da educação, com relação a isso. Eu acho importante nós reafirmarmos aqui esse compromisso de Vossa Excelência, juntamente com os vereadores e os professores e os profissionais da área do município. Também, Vossa Excelência disse sobre a questão da eliminação pública, é outra vergonha do nosso município. Algumas ações a gente tem sentido que estão sendo feitas. Está sendo finalizada uma licitação ainda do mandato anterior, que previa a instalação de diversos postos luminários, mas muito além ainda do que é necessário. Além disso, ainda precisamos fazer a troca das luminárias, aquelas luminárias curtas e daquela lâmpada que gasta mais e ilumina menos. Então, são várias as vidas que precisam desse benefício. E nós sabemos da importância que é a eliminação para o cidadão e para a sua segurança. Nós sabemos também que existem alguns recursos, junto a CEDIC e alguns organismos, para fazer essa troca e essa ampliação. Vossa Excelência também disse sobre a moradia, o reputo ser também muito importante, fazer moradias de boa qualidade, de baixo custo, onde não só o empresário ganha, mas que ganhe mais o cidadão. Infelizmente, o que nós percebemos ali, em alguns projetos habitacionais, é que são feitos para grandes empresas, grandes empreendedores ganharem, o cidadão fique com a moradia inferior, que paga um preço muito caro. Também, Sr. Prefeito, aqui vai uma questão que eu acho que nós precisamos de uma definição, não sei se já tem dentro do planejamento de Vossa Excelência, é a questão que o terreno deve ser bem. Nós precisamos de um lugar que os 250 hectares disponíveis do nosso município. Eu acho muito importante que nós façamos, não sei, audiência pública, ou planejamento assim, planejamento bem planejado aqui ao terreno. Nós não podemos desperdiçar aquela área que é muito importante para o nosso município. Também, Sr. Prefeito, outra fonte de receita para os municípios é, como Vossa Excelência, nós já debatemos isso também em ocasiões anteriores, é a questão da venda para a folha de pagamento. Eu não sei o contrato com a Caixa, quanto tempo que ainda o município tem que assumir, mas Vossa Excelência sabe, muito melhor que eu, que é uma fonte de recursos, e a venda da folha de pagamento é legal, e ela é lícita, e pode ser feita para benefício dos servidores e também do município. Também, Sr. Prefeito, a questão do trânsito, que me preocupa muito, foi feita algumas mudanças, mas fizeram as mudanças e depois voltou atrás, tem questão do ronativo, enfim, tem várias coisas no trânsito e ainda a gente precisa de preocupar. A questão das estações de tratamento, nós ficamos aqui quatro anos comemorando essas estações de tratamento, mas infelizmente elas ainda não começaram a funcionar. Acho que vai ser um grande marco para pontos baixos quando o nosso escudo estiver totalmente tratado. Vossa Excelência também citou a questão da pavimentação, eu acho que é importante nós vamos fazer esse planejamento, levar ao município, onde estão sofrendo com a coelha, com o ar, e são muitos locais que todos os vereadores, em cada semana, são esbarrados por essa questão. Então, bem, Sr. Prefeito, o senhor falou de concurso, gostaria que Vossa Excelência reforçasse essa questão do concurso, acho que é importante, existe uma central de voados, dizendo que não vai ter um concurso, que não vai ter um concurso, mas nós sabemos o que Vossa Excelência está a fazer, acho que é um momento oportuno para estar afirmando e confirmando isso. E também Vossa Excelência disse com relação aos loteamentos, e eu acho que é importante reafirmar isso aí, a situação, a questão da aprovação do último ano de mandato, de diversos loteamentos, evidentemente nós precisamos desses empreendedores, mas nós precisamos do cumprimento da lei, nós precisamos que os novos loteamentos realmente sejam executados, aqueles serviços que precisam ser executados, para que nós possamos corrigir aquilo que é do passado, mas não errar mais para o futuro. Então, acho que Vossa Excelência tem razão em estar chamando esse pessoal para negociar, para exigir a forma legal que isso serviu. Por mais, eram essas, assim, as minhas considerações com relação às questões que a gente comprou durante os últimos quatro anos, infelizmente, na maioria, não obtivemos sucesso, foi nos prometido, em questão do artigo sanitário, por exemplo, prometeram aqui que resolveria em seis vezes, até hoje nós estamos esperando. Enfim, várias coisas que a gente quer olhar no passado apenas para espelhar-se, para não errar mais no futuro. Olhar pelo retrovisor é só por uma questão de segurança. Eu acho que nós temos que olhar para frente, pensar em um despacho diferente, pensar em um despacho onde todos os cidadãos tenham as mesmas oportunidades, pensar na cidade para crescer, desenvolver, isso precisa, portanto, uma área para desenvolver as indústrias, para fomentar as indústrias que aqui existem e atrair novos investimentos. Precisamos dar apoio, como o projeto que nós aprovamos na semana passada, aos pequenos agricultores, aos pequenos produtores, que é muito importante, como eu disse, nós temos uma grande cooperativa no nosso município, mas que, infelizmente, não está totalmente voltada para o produtor e para, principalmente, o pequeno produtor. A grande empresa faz uma ação predatória, suga dos pequenos e beneficia dos grandes, quer dizer, completamente o inverso do que é o cooperativismo. Mas, enfim, senhor prefeito, reafirmo aqui que conheço Vossa Excelência, convivi com Vossa Excelência durante quatro anos aqui, ao lado dessa cadeira, que hoje está a nossa vereadora, que é que é. Tenho certeza que de tudo fará para uma pontespaixa digna, para uma pontespaixa decente, para uma pontespaixa para os cidadãos de pontespaixa. Eu acho que isso é um princípio importante. Nós sabemos dos seus compromissos de campanha. Nós iremos cobrar, na medida do possível, as suas exerções, acho que é importante o administrador ser cobrado e se dar o retorno para a comunidade. Mas eu entendo das dificuldades momentâneas e tenho certeza que elas serão momentâneas, apesar que, reflete, 2% do RPM significa mais ou menos R$ 30 mil a empresa. Então, é uma receita significativa nessa negociação que foi feita com o INSS. Então, isso quer dizer que a cada mês nós estamos só nessa dica deixando R$ 30 mil e para o governo federal uma responsabilidade anterior. Então, isso é muito triste para a gente ouvir isso. esse recurso poderia ser bem aplicado em pavinação, em iluminação, enfim, em várias coisas. Quantas cirurgias de catarata não dariam para resolver? Quantas cirurgias de ortopedas não dariam para resolver? Então, é assim, só fazendo uma conta rapidinho, a gente sabe desse comprometimento. Mas eu tenho certeza que com determinação, determinação, determinação é uma palavra que muito bem cai no seu dicionário. Vossa Excelência é uma pessoa determinada. Eu tenho certeza que nós iremos no final desse ano ainda colher bons frutos. Essa é a esperança nossa e nós iremos aqui dar apoio naquilo que for possível, cobrar aquilo que nós acharmos que temos que cobrar e criticar no momento que for necessário criticar. Mas, seu presidente, eu agradeço, o prefeito irá fazer suas considerações e oportunamente se eu achar que...